Caros amigos, só para vos dizer que os vídeos voltaram ao horário antigo, voltámos a lançar vídeos à 1 da tarde em Portugal, no Brasil é 9 ou 10 da manhã, portanto, à 1 da tarde e amanhã o vídeo sairá como é habitual, nós tínhamos feito a experiência no início desta série de lançar vídeos às 19, para ver como é que corria, e não tivemos vantagens, portanto, voltamos ao horário tradicional, até porque o outro canal, do canal de Football Manager em português, já está a lançar vídeos às 17, não vale a pena estar os dois à mesma hora, e como não trouxe vantagem, voltamos à hora do costume, portanto, à hora de almoço em Portugal, vocês têm o vídeozinho a sair, um abraço malta, até amanhã.